Bolsonaro legitima, autoriza a violência, a intolerância, a destruição ambiental, a perseguição aos indígenas, aos quilombolas, às populações mais fragilizadas, porque ela se sente legitimada a partir do momento que Bolsonaro expressa, representa isso. Não há limites quando o Estado se omite. O ser nefasto controla a nossa nação, quem escolheu foi a própria população, sob manipulação, ainda assim não há razão. E agora o povo sofre, a terra queima, é de quem não fizer parte desse esquema. A Samara não tá pra perdi, é o mínimo que se possa dizer. E é melhor que ninguém se queixe, senão a lei da bala vai comer. Prendes traficantes e milícias licitas, militares arrogantes, política implicita. Vejo que o seu voto plebiscita, enquanto você como um papagaio me recita, baboseiras que aprendeu com terra planista. Infelizmente você pode andar até o fim da terra e ela não vai te engolir. Quem dera você fosse assim, nadando até a linha do horizonte, não viesse a ressurgir. E leve os bolsominios com você pra queimar outro país. Duvido que o Trump dê asilo pra essa gente infeliz. Business is business, vão ter que pagar, para poder entrar. Bolsonaro representa prejuízo não só pro Brasil, mas pro urbanidade. Nuvens de fumaça pelo céu, são sinais de socorro desse solo que não para de arder. Dessa terra que não aguenta mais sofrer, da floresta sem a qual não podemos viver. Fauna e flora, o fogo devora. Por essas e por outras nós queremos você fora. Bolsonaro vai embora e não volte nunca mais. Você não é um líder, você é um capataz, um pobre do incapaz. E olha, toda sua família também não fica atrás. Falta o amor na sua adolescência então. Você espanja ódio e pouca educação. Sua carência não serve de explicação. E eu não entendo quem levanta o seu brasão.